Eu faço sangue, amor Até mais tarde E tenho muito sono de manhã Escuto a correria da cidade Que arde e apresso o dia de amanhã De madrugada a gente ainda se ama E a fábrica começa a buzinar O trânsito contorna a nossa cama Reclama do nosso eterno espreguiçar No colo da bem-vinda companheira No colo do bendito violão Eu faço sangue, amor A noite inteira Não tenho a quem prestar satisfação Eu faço sangue, amor O trânsito contorna a nossa cama O trânsito contorna a nossa cama Eu faço sangue, amor Até mais tarde E tenho muito sono de manhã E tus bockermanns E as sittensias Minha 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 Tchau, tchau.